Tem a cama pra arrumar, olha essa bagunça Olha A hora vai voar e eu vou ficar só falando, né? Ó, como a dispensa dos Estados Unidos é tipo isso aqui E olhem, gente que lindo que tá ficando, né? Tá frio Gente, tá ficando tudo laranja Que estranho Acho que é por causa da câmera da mamãe Ela é muito ruim O papai é mais forte O que você falou? Oi, abençoadas e abençoadas Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim Iniciando esse vídeo bem cedo Porque hoje eu acordei seis e pouco da manhã E agora é sete e pouco da manhã Por isso que estou com essa cara aqui, ó Enxada Gente, vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês Espero que vocês gostem, tá bom? Se gostar, não se esqueçam do like Se inscreve no canal se for novo ou novo por aqui E muito obrigada a você aí que já assiste os meus vídeos Vlogs e shorts Muito obrigada Deus abençoe grandemente Então bora lá para mais um vídeo Não se assustem Com a realidade Mas eu vou mostrar tudo pra vocês aqui E vou tentar gravar o meu dia pra vocês, tá bom? Então bora lá Começando pelo quarto Né? Eu não sei se eu falei Mas hoje é segunda Começando pelo quarto Eu vou mostrar rapidinho O que tem que fazer aqui Aqui eu tenho que arrumar a cama Tá? Ontem eu arrumei a cama Só que como o meu marido tá lá Dá pra ver até a sombra dele lá Ele tá mexendo com o escritório dele Que em breve vai ter tour Ah Quem não me segue lá no Instagram Convido você para me seguir lá no Instagram Porque no Instagram eu posto praticamente todos os dias Eu tô lá no Instagram todos os dias Colocando stories Aí ontem No domingão Eu mostrei um pouquinho É... Do que tá acontecendo lá no escritório Então Como vai demorar pra sair o tour no escritório Então convido você a me seguir lá Porque às vezes eu posto alguma coisinha lá, tá bom? E todo dia também eu... Eu... Gravo um pouquinho da minha rotina E coloco nos stories E faço reels também Então como ontem ele tava mexendo no escritório Acabou que a gente mexeu com um monte de coisa A casa inteira Eu acordei 8 horas da manhã E eu fiquei até as 8 da noite trabalhando Vocês acreditam? Em pleno domingo Por quê? É... Vocês já vão entender Mas assim Muito tempo, né gente? Eu parei acho que uma horinha e pouquinho Só pra assistir um filme com o meu filho Pra dar uma atenção Pra ele Ficar com ele no colo um pouquinho Porque aí eu descansava E ficava com ele também Mas Eu não dei conta Para o meu marido assim Eu não vou dar conta De ficar aqui o tempo todo Mexendo com as coisas E você também Para aí de fazer essas coisas Vai tomar um banho Vamos pedir uma pizza Porque a gente não vai dar conta De ficar aqui o tempo todo Porque eu praticamente trabalhei 12 horas Nesse domingão Entendeu? Mas é assim mesmo Vocês vão entender Ó, virando aqui a câmera Tem a cama Eu acho que eu já falei, né? Que eu tenho a cama Para arrumar Aí aqui, ó Já mudei de lugar de novo A penteadeira A gente precisou afastar aqui A penteadeira Para passar Os organizadores Que ficavam lá No escritório Que agora não vai ter mais organizadores lá É organizadores? O que fala, Leandro? É um armário organizador Tipo o sapateiro, né? Mas é armário organizador Dá para você fazer o que quiser com ele, né? E assim Aí Eu vi que ficava melhor ali Não fica centrado, né? Com a cama Tudo Mas ali fica melhor Não fica tão apertado, né? Aí eu deixei aqui também, ó O cesto de roupas Aí tá assim, né? A cama E a Manol tá dormindo Porque ele tá cedo ainda Ó Aqui o banheiro Olha que nojeira Não sei se dá para vocês verem Não vai dar para vocês verem Eu acho que é porque Quando toma banho Soa e fica feio Mas tem que limpar aqui também, ó A pia O vaso Tá? E tem aqui Ó Tem uma roupa ali do Emanuel Porque ontem ele foi escovar o dente Ele fez xixi E quando ele faz xixi Às vezes ele não fecha a tampa Do vaso, né? E quando ele escova o dente Às vezes ele vem Senta aqui Para escovar o dente, né? E aí a gente estava escovando O dente tudo junto E ele fez xixi E não fechou a tampa E aí ele caiu dentro do vaso Cheio de xixi Cheio de xixi Tive que dar outro banho nele ontem Vida de mãe, né, gente? Meia noite tem que dar banho na criança Aqui ele está dormindo Eu vou mostrar para vocês Ó O vídeo anterior Vocês sabem que teve mudança, né? Aqui no quarto De Emanuel Teve mudança lá também, gente A casa inteira entrou com mudanças Ó O serviço de ontem Eu não dei conta, ó Que é as roupas para guardar Que eu lavei sexta-feira Eu não dei conta Tá? Olha essa bagunça Olhem essa bagunça Gente do céu Ó O sofá está aberto Porque no final de semana Eu abro para a gente descansar Existe um filme, né? Que tem roupa do marido Para guardar de serviço Dobrar e guardar Ali vocês já viram, né? Que no vídeo anterior Que as roupas Os panos de cama Decoração do quarto de Emanuel Aí a sala está assim, ó Deixa eu mostrar para vocês, ó Dá um giro aqui, ó Para mostrar para vocês A sala está assim Ó Lá fora piorou Lá fora Meu Deus do céu Ó A pia Ó Como eu falei para vocês A gente comeu pizza ontem Aí a pia está assim, ó Tem mais Tem a louça para guardar Aí virando esse lado aqui, ó Aqui esse lado Só tem essas baguncinhas aqui em cima Aqui, ó O cantinho do café Tá bom? E esse aqui é o armário organizador do meu marido Tá? Gente, esse aqui não ficou perfeito Na cozinha Mas vai ter mudança nesse armário E mais para frente Eu vou trocar Vou colocar um outro armário aí Tá? Sabe aquela dispensa dos Estados Unidos? Que o povo dos Estados Unidos tem? Tipo desse lado aqui Enorme, assim Cheio de nichos, né? Eu Como eu assisto uma blogueira lá dos Estados Unidos E eu acho muito legal O que eles fazem lá Eu acho que até no Brasil tem, né? Mas Eu acho muito legal O O organizador deles Que é Onde eu coloco os mantimentos, né? O alimento Aí eu falei para o meu marido assim Eu ia até doar esse organizador Sabe? Eu ia doar Porque ele está muito bom Em estado maravilhoso de uso Só que eu pensei assim comigo O escritório tem que ficar com cara de escritório E aí eu tirei todos Os produtos de limpeza Que vocês estão vendo aqui, ó Eu tirei de lá Tá? Aí eu falei para ele assim, ó Não vamos doar mais Eu vou passar um papel preto Nesse organizador por enquanto Porque a gente está com bastante conta Vocês sabem Que a gente Arrumou o quarto, né? O quarto entrou em reforma Então a gente gastou bem Então no momento não dá Assim Por mais que Eu falei nos vídeos, né? Que foi à vista Mas foi uma Pancada de uma vez só Que a gente levou na cara Vamos dizer assim Então Não vou ficar gastando Com o armário agora Porque armário também não é barato E você não escolhe qualquer armário Coloca aí, acabou Então você Eu mesmo Quando eu escolho Eu escolho do jeitinho que eu quero Porque é para durar anos, né? Então não é barato Aí eu falei assim Vamos deixar o organizador aí por enquanto Aí eu vou passar um papel preto nele Aí eu vou passar papel preto nele No cantinho do café E vou passar papel preto aqui também Para combinar com essa parte aqui, ó Que é tudo preto, tá? E ali o fundo Vou mudar a cor Vai ser branco, tá? Só que não vai ser agora, agora, agora Tá, gente? Vai ser Logo Mas não agora, agora, agora Aí o que que eu fiz? Vocês vão ficar de boca aberta, ó Vou falar rapidinho Porque senão vai A hora vai voar E eu vou ficar só falando, né? Ó Como a dispensa dos Estados Unidos É tipo isso aqui Aí eu quis deixar como dispensa Tá, gente? De Alimentos, né? É... Que lindo, gente Que tá, tá muito lindo Aí eu coloquei o que a gente mais usa aqui em cima Que é pós-café, açúcar Tudo que a gente mais usa ficou em cima Parte de bolacha ficou na parte de cima também Que a gente sempre tá ali mexendo Aí, leite Eu acho que aqui tem oito pacotes de leite ninho Eu acho que é oito E ali tem dois pacotes daqueles de dois quilos de Nescau Tá? Esse aqui é muito grande O pacote não come em pé Aí eu deixei deitado Que é a batata palha Aí aqui embaixo eu deixei açúcar Pó de café Melita Né? Aquele coador melita Aí eu deixei Não sei por que que tá aqui Eu vou subir ele Dona Benta Aí embaixo tem macarrão Embaixo eu coloquei macarrão Trigo Tá? Deixei tudo aí E na outra parte tem arroz Tem óleo Tem ketchup Ai Tem Feijão Tá bom? Tem bastante coisa aqui O sal Sal grosso Farofa Tudo que a gente pega pra Fazer almoço, né? Então ficou assim a dispensa, tá? Eu gostei Eu ia doar, gente Mas eu falei assim Não, eu não vou doar Eu vou passar um papel Né? E assim Não tá atrapalhando Sabe? Cozinha ainda ficou grande E ainda tem espaço Pra colocar meu mantimento E toda vez que a gente Vai guardar comida Toda vez que a gente Vai guardar A compra do mês É tão difícil Tão difícil Você tem que pegar a cadeirinha Pra sentar aqui Pra guardar, sabe? E eu sempre falava Nossa, que top A dispensa dos Estados Unidos Que é cheio de nicho Aí você só vai colocando assim, ó Certinho Arroz, feijão Macarrão Aí vai subindo Não vai doendo Tanto as costas, sabe? Pra organizar Nossa, eu achei top Top, 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 top Gente, tô amando Aí esses dois lados aqui Eu vou ver o que eu vou fazer, tá? Eu não sei se eu vou colocar As... Os produtos de limpeza aqui Ou se eu vou colocar aqui, tá? Tô querendo colocar aqui Tá? De badapia Mas eu vou ver direitinho Eu vou começar a arrumar aqui Não vou mostrar pra vocês Essa parte de arrumando Vou mostrar outras coisas pra vocês Mas eu vou mostrar essa parte Porque demora muito E aí o vídeo vai ficar muito grande Então chega de falar E já já eu volto com vocês Alguns momentos depois Gente do céu Já se passaram uma hora Por isso que eu falei pra vocês Que eu não ia gravar É... Mostrando e guardando Porque demora muito Uma hora Imagina, gente Uma celularinha encher Mas gente do céu, ó Eu escolhi colocar aqui Debaixo da pia, tá? Coloquei panos Coloquei até uma tampa De... De tapoer Que... Acho que veio a mais esse Mas enfim Eu coloquei aqui Debaixo da pia Forrei tudo Ó, essa aqui é a tampa também Ó, de tapoer Pra não prejudicar a madeira Porque se um dia eu mudar de ideia Não vai prejudicar E tá deitado também Eita, aconteceu O celular escureceu E tá deitado também as coisas Eu não vou conseguir colocar esse daqui Ó, de 5 litros Porque já tá muito cheio Tá? E é cloro Eu deixei esse cloro em pé Porque o cloro É muito perigoso, né? E... Eu reforcei a tampa Pra não cair produto E eu acho que não vai cair Se não caiu até agora Acredito que não vai cair Até falei Meu marido Você coloca alguma coisa Que deixe em pé assim, sabe? Pra não cair Mas até lá eu vou ver O que que eu faço Eu vou ligar o flash Porque... Tá escuro Pra vocês poderem ver melhor Sabe? Ó, lá no fundo Aquele molhado lá Não tá molhado Tá seco Foi quando meu marido colocou Aí molhou tudo Mas já tá seco Tá? Ó, aqui a gente colocou Pasta de dente Creme dental, né? Lá no fundo Coisas que eu não uso muito Ali tem varal Tem varal lá no fundo E tem o assolante Que eu não uso muito Mas eu deixo Eu compro, né? Mas eu não uso muito Tá, gente? Aí esse aqui, ó É a toa umedecida De Manuel Que ficou aqui Aí eu... Os potes que eu ia jogar fora Que eu separei potes Pra jogar fora também Que eu não tava usando Aí tá velho, né? Aí eu coloquei aqui Sabonete, né? Do meu marido de coco É... E coloquei também Sabonetes desse aqui, ó Que a gente usa Pra tomar banho Ficou tudo dentro de pote Esse aqui são paninhos Pra limpar Que eu comprei Aí eu tenho os produtos, né? De limpeza Tudo aqui, ó Detergente Triex Ficou tudo aqui O álcool Aí aqui embaixo Eu até coloquei o pote Que eu não vou usar Que eu ia jogar no lixo Coloquei em cima Porque eu acho que eu joguei A tampa desse pote de sorvete fora Aí eu coloquei Esse sabão aqui Que eu tô com medo de Estragar Mofar Porque mofa, né? Esse tipo de Sabão Aí ficou desinfetante Olha o tamanho, gente Só exagerada, né? Ó Ficou desinfetante ali Desinfetante ali Esse aqui que eu tô usando, ó Já tem um mês que eu tô usando E eu lavo muita roupa Lavo uniforme Lavo duas máquinas de roupa Lavo um monte de coisa E tem um mês que eu tô usando Essa semana E... Tá assim, ó Cheio Dessa vez eu tô usando O copo medidor Pra não ficar gastando muito E esse urco Eu super recomendo Que ele faz muito Ele faz muita espuma, gente Eu super recomendo Tá falando que é 60 lavagens Eu acho que vai durar Dois a três meses aqui Eu acho, tá? Se eu souber usar Aí amaciante do Urca Também E aqui temos Sabonete de lavar mão Sabonete líquido Pinho Deixei essas coisas na frente Que eu uso todo dia Pra limpar o banheiro, né? O pinho O pato Aí tem um pouquinho aqui De Triex também Que é água sanitária Lá atrás Que eu comprei também Na compra do mês Juntamente com esse Urca Eu comprei o Urca Em pó Sabão, né? De quatro quilos Ali tem esponjinha Ali tem prendedor Tá? Aí ficou assim Coisas organizadas Toma lugar, né? Então Ficou assim, ó Tá? Só esse aqui Que eu não vou colocar mesmo Porque Vai ficar muito pesado Aí quando acabar esse Aí eu coloco o outro Tá? E Esse aqui Eu acho que ele é até melhor Pra ficar aqui Qualquer coisa Eu pego daqui E coloco aqui Tá? Que é o que eu vou fazer mesmo Porque ele é até melhor Ele não é gordo, né? Não é Assim Redondo Aí cabe melhor Aqui na dispensa Ó Já vi que não vai caber Vamos ver Coube Vou fechar aqui Pra continuar a vida, né? Aí aqui, ó Eu coloquei alguns potes, tá? Coloquei alguns potes aqui Aí embaixo também ficou os maiores E desse lado aqui Ficou As formas Os vidros, né? As formas de bolo E aí Sobre esse espaço aqui Eu vou ver o que eu vou fazer Né? Aí eu tô feliz Porque Ah, falta isso aqui, ó Supar Que eu preciso colocar em algum lugar Mas tô vendo Que tá tudo se encaixando, né? As coisas E olha essa bagunça, gente Tomar um cafezinho aqui Senão eu não aguento Depois Ó, Leandro Tem mais coisas aqui Ei, marido, viu? Tem mais coisas O quê? Meu Deus Olha Eu pedi pro marido trazer pra mim Aí ele trouxe só algumas coisas Saco de lixo Saco de lixo Gente, bora guardar roupa Tem bastante roupa para guardar também? E o dia hoje falou que ia tá frio, 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 frio Mas até agora não tá igual semana passada, né? Eu vou virar aqui Nossa, tá sujo meu queixo Eu vou pegar essas roupas aqui pra guardar Aí eu vou organizando tudo Tirando todas as bagunças do meio Pra depois varrer, né? Esse aqui você comprou onde? Comprei no real Quando a manola tava na barriga Acho que eu pagando dez Você pagando Não, eu tô na barriga Não, então já vai barato Não, eu tô na barriga Oh, eu tô na barriga Oh, eu tô na barriga Oh, eu tô na barriga You're not a bad boy You're not a bad boy Bad boy And that's the problem Cause I'm going broke Spend all my money All on you Gente, vocês estão vendo aí, tá, que eu guardei as roupas e a cama vai ficar bagunçada. Eu sei que algumas pessoas pegam, por exemplo, cômodo por cômodo, né, mas não vai dar pra eu pegar cômodo por cômodo, tem dia que não vai dar, né. Como a gente tava em reforma e ainda estamos, né, organizando as coisas lá no escritório, como vocês sabem, aí a casa inteira ficou bagunçada, não dei conta. Acho que eu já falei pra vocês ontem, não dei conta, 12 horas e ainda não dei conta. Aí, gente, vai ficar bagunçada a cama porque o chão tá cheio de cabelo, hoje faz três dias que eu não varro o chão da sala e, não, dos quartos, porque o da sala ontem, se eu soubesse, eu não tinha varrido também. Ontem eu acordei cedinho, né, domingão, acordei cedinho pra arrumar as coisas, aí quando... Quando não, eu resolvi varrer e limpar o chão da sala e da cozinha. Aí, eu não sabia que a gente ia mexer com tanta coisa, tanta coisa, não sabia que ia ficar tão bagunçada assim. Aí não deu tempo de eu varrer os quartos. Então, a última vez que eu varri foi sexta-feira os quartos, ontem, sábado, domingo e hoje faria três dias que eu não varro, né, vamos ver se eu vou conseguir. Aí, como tá muito sujo o chão, vai subir poeira, lá no escritório também eu preciso tirar uma sujeira que tá lá no cantinho e eu vou ver se eu varro por debaixo da cama também. Então, assim, não adianta eu deixar a cama posta, sendo que eu vou ter que ficar empurrando a cama, né, pra lá e pra cá, pra poder varrer. Então, não adianta fazer a cama posta. Então, eu guardei as roupas, agora eu vou... Eu ia pro banheiro, né, mas agora eu vou pra louça. Aí eu guardo louça, lavo louça, deixo lá a cozinha organizada também. Aí eu acho que vocês já entenderam, né, que eu vou organizar tudo pra depois deixar o chão por último. Ai, tomara que eu consiga limpar esse chão hoje. Gente, vou limpar o banheiro. Eu pensei assim comigo, o que eu não gosto muito de fazer eu vou pegar primeiro, porque depois desanima. Eu não gosto de fazer limpeza e organização no banheiro, sabe? Então, eu prefiro às vezes pegar primeiro pra depois pegar outra coisa. Tem coisas chegando aí, me ligaram agora. Tem coisas chegando pro quartinho do Emanuel. Eu acho que eu vou mostrar nesse vídeo, tá? Porque eu já mostrei em outros vídeos as coisinhas que chegou, acho que do vídeo anterior. Então, eu vou mostrar aqui também, tá? E eu vou limpar o banheiro primeiro. Vou tirar essas coisas aqui, tá? Eu acho que eu já mostrei como que tá o banheiro, né? Então, eu vou limpar aqui e vocês me acompanhem aí, tá bom? Então, eu vou lembrar Até que nós estamos no chão A coisa que nós dois nos falarmos Quando nós estamos juntos Quando nós estamos juntos E é o nosso primeiro kiss Não podemos esperar para sempre Para você tomar o seu tempo I can't afford to take it slow tonight Wanna talk about the weather You're doing it this Our first kiss Not gonna force you But I will slap you if you leave me dry Don't be so gentle All the time All the time I think I've earned it For all the dates that I've been good and fun Gente, e essa foi a manutenção, tá bom? Só lavei a pia, o vaso Passei aquele... Ah, esqueci o nome Passei aquele produto, o pinho Arrastei lá pra dentro Passei pinho lá dentro também Arrastei tudo Tirei o cabelinho Passei um pano aqui Sequei o vaso Joguei um blade Pra ficar bem gostoso Assim o cheirinho, né? Aquele cheirinho de limpeza E eu não vou lavar o box E até acho bom ficar sujo O box Porque quando eu for pegar Já pego pra fazer aquela faxina Se eu deixar lavado Eu vou falar assim Ah, não vou lavar não Porque parece que tá limpo, né? Então Por isso que eu nem vou pegar Agora eu vou pro quarto do Emanuel Tá? Vou arrumar essa cama aqui Vou tirar essas coisas aqui Tudo do chão também Que eu vou passar pano E já é tarde Por mais cedo que eu acordo Vou colocar vocês aqui Por mais cedo que eu acordo Gente do céu Não adianta Por mais cedo que eu acordo As coisas parece que não vai Não rende, sabe? Não adianta Gente, ó O que chegou pra mim Foi o astronauta Da Emanuel Que já tá carregando E eu acabei que não mostrei Pra vocês, tá? Mas Eu vou mostrar Resolvi Resolvi Colocar as coisas Na decoração dele Aqui Tá? No quartinho dele Que tem Chegou sábado E hoje é segunda E tá parado Lá na sala Ó, vai ficar com isso aqui Mesmo Esse pano aqui mesmo Porque esse pano tá limpo Tá? Não tá fedido O pano tá limpo Eu troquei esses dias E o que acontece Eu ia Eu acho que eu já falei, né? Que eu ia comprar Um gelástico Com desenho Só que eu resolvi Comprar o cobre leito, né? Que vale muito mais a pena E vai durar muito mais Assim Vou colocar aqui, ó Ele veio com essa capa aqui também Que eu coloquei um cobertor aqui dentro Porque não tenho Travesseiro desse tamanho aqui, né? Aí Com a cortina Veio três capas Tá? Aí eu vou colocar Vou lá pegar Os travesseiros As almofadas E vou colocar aqui E Gente Olha isso Por enquanto a minha ideia é essa, tá? Vou deixar os travesseiros Ai, eu falo travesseiros As almofadas de lado Porque eu achei que ficou muito mais bonito E ia tampar ali também, né? Meu, tá lindo demais Pessoalmente, sabe? Na câmera parece que tá amarelada, né? Mas não é, gente É porque Sei lá Tá com a cortina fechada E a janela também Mas ficou perfeito, ó A cama dele Tá? Queria tampar essa parte de carro Mas Não tem problema não Que Ele tem mais pano de cama, né? Ele tem pano de cama de carro Ele tem pano de cama Esse pano de cama da Patrulha Canina Então Né? Então, gente do céu Ficou lindo demais E o que eu vi também Que o Cobre Data é maior Do que do Mickey Que eu paguei mais caro Que esse ainda Tá? E olhem Gente, que lindo que tá ficando, né? Ai, meu Deus Não vai Mas O O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?